Oi mamãe. Oi filhinha. Minha boneca. Não. Minha boneca. Minha. 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 Olha ali. Um avião. Cadê? Minha boneca. 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 Minha bone A no aricáptaro! Cadê? Ah! Estou aqui! Achei você, socorro, até minha senhora, não é minha, é minha, é minha, mamãe é minha, mas é só criança Tá bom, é nossa Vamos brincar